Oh, aleluia Toca nos Teus filhos, Pai Toca nessa gente Toca no coração Que deseja se purificar Ser lavado no Teu sangue precioso Toca nesta multidão, Pai Como o teu mar curado Eu abrigo de tudo que sou Só pra ser muito ao meu Senhor Eu abrigo de tudo que sou Só pra Te adorar Senhor Eu abrigo de tudo que sou O Teu poder Senhor Eu abrigo de tudo que sou 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 Eu abrigo de tudo que sou